Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. A felicidade, discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amado irmão, amada irmã, celebramos hoje a festa de São Matias Apóstolo, iluminando ainda mais o caminho pascal que estamos percorrendo, chamados a nos exercitar na alegria bonita da presença de Cristo ressuscitado no meio de nós. Alegria pela certeza do seu amor, pela experiência tocante em nós da sua presença amorosa e da certeza da nossa salvação. Esta experiência, esta compreensão nos elevam na compreensão e na vivência da nossa dignidade, procurando, portanto, nobreza em cada gesto, em cada palavra, em cada sentimento e em cada atitude diante de cada irmão e de cada irmã. É por isso que o Senhor nos dá o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A medida é dada por ele, não é a nossa. A nossa medida será sempre uma medida pequena, cheia de preconceitos muitas vezes, de justificativas. A medida do nosso amor a cada pessoa, seja quem for, é o amor de Cristo por nós, que é infinito. Iluminados pela festa bonita do apóstolo, nós queremos lembrar e compartilhar São João Crisóstomo, falando da escolha de Matias, quando Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse a respeito dessa necessidade. Pedro, a quem Cristo tinha confiado o rebanho, movido pelo fervor do seu zelo e porque era o primeiro do grupo apostólico, foi também o primeiro a tomar a palavra, dizendo, irmãos, é preciso escolher dentre nós. Era para substituir Judas. Ele ouviu a opinião de todos, a fim de que o escolhido fosse bem aceito, evitando a inveja que poderia surgir, pois essas coisas com frequência, comenta São João Crisóstomo, são origem de grandes males. Mas Pedro tinha autoridade para escolher por si só, mas absteve-se para não demonstrar favoritismo, é um ensinamento. Além disso, ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então apresentaram dois, José, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Não foi Pedro que os apresentou, mas todos. O que ele fez foi aconselhar a eleição, mostrando que a iniciativa não era sua, mas foi anteriormente anunciada pela profecia. E escolheram. Interpretou e não impôs um preceito. É preciso, disse ele, dentre os homens que nos acompanham e se empenham para que fosse testemunha ocular. Embora o Espírito Santo devesse ainda vir sobre ele, dá a isso uma grande importância, dentre os homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João. E Matias foi o escolhido para testemunhar Cristo e sua ressurreição. Um discipulado vivido na fidelidade do qual participamos. E somos chamados também a fazer a nossa oferta e a dar corajosamente o nosso testemunho. Testemunho pela força da alegria e da certeza de que ele, Cristo, está vivo no meio de nós. Esta confiança nos sustente e nos faça, no coração do mundo, testemunhas do amor de Deus. Do amor que vence o ódio, da vida que vence a morte. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos precisam de nossas orações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, na sua casa, sustente a sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.